Continuando a série de prelúdios de Tárrega, agora nós vamos para o prelúdio número 7. O prelúdio 7 é um prelúdio curto, andante. E caso você já tenha assistido os outros, muito bem. Agora se você não assistiu, é só clicar aqui. Deixe seu like, inscreva-se no canal, espalhe a boa música e agora é violão. Tárrega 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 Amém.